Muito bem, saudações a todos. Vamos iniciar mais uma aula dedicada a estudar a termodinâmica, mais especificamente a teoria cinética dos gases. Dando prosseguimento, então agora vamos falar sobre a energia cinética de vibração. Energia cinética de vibração. Energia cinética de vibração. Ao longo de qual eixo? Ao longo do eixo X. Muito bem. Então, com base na mecânica clássica, pela teoria de oscilações estudadas no âmbito da mecânica clássica e da física de fenômenos ondulatórios, pois a teoria de oscilações também dá fundamentação à física de fenômenos ondulatórios, nós temos a energia cinética de vibração, aqui expressa energia cinética de vibração ao longo do eixo X. isso é igual a mi dividido por 2 multiplicado pela derivada da posição em relação ao tempo do vetor R, que é o vetor que une esse vetor R, não é exatamente o vetor posição, mas é o vetor que une o átomo 1 com o átomo 2 no âmbito, no contexto da molécula diatômica. E então nós temos esse termo elevado a aqui está, trata-se de um vetor, esse módulo desse vetor elevado a expoente 2, certo? Onde esse mi esse mi é denominado de massa massa reduzida. e esse conceito de massa reduzida nós trataremos oportunamente no contexto, no âmbito da nossa playlist intitulada Mecânica Clássica, uma outra playlist entre mais, entre aproximadamente 15 a 16 playlists que até a presente data estão disponíveis, estão exibidas no nosso canal intitulado Professor Damião Meira, canal ex-sediado e hospedado na plataforma do YouTube. Então lá nós trataremos no ambiente, sob contexto da playlist de Mecânica Clássica, trataremos mais detalhada e precisamente sobre a massa reduzida como calcular, como defini-la. Muito bem, então nós temos a energia cinética de vibração igual a massa reduzida, massa reduzida calculada em termos com relação aos dois átomos que compõem a molécula diatômica, esse termo dividido por dois, derivado desse vetor posição em relação ao tempo e gerando então um modo, um vetor, e temos aqui o módulo elevado a dois desse tal vetor. Vamos agora apresentar, por fim, a energia potencial de vibração associada a essa vibração ao longo do eixo x e então existe uma interação que em geral é uma interação elétrica de campo elétrico e então nós podemos definir para essa interação uma energia potencial ao longo do eixo x denominada energia de vibração. Vamos aqui disponibilizar espaço e escrever aqui, nós temos a energia cinética de vibração, cabe então apropriadamente escrever a energia potencial de vibração. Vamos escrever energia energia potencial de vibração ao longo do eixo x ao longo do eixo x de modo que podemos escrever essa energia potencial de vibração como k dividido por dois, vamos definir o k e então módulo elevado a dois desse vetor r e esse k é uma espécie de aqui podemos definir como uma constante uma constante da força da força associada a vibração ao processo de vibração ao longo do eixo x muito bem, então temos essas definições e vamos continuar o desenvolvimento dessa discussão pois agora nós vamos verificar nós podemos inclusive afirmar que as contribuições a energia total são funções quadráticas tanto da grandeza velocidade quanto da grandeza coordenada então e considerando as coordenadas lineares e angulares certamente então vamos encerrar a aula nesse ponto retomaremos oportunamente muito obrigado a todos e aí e aí e aí